Te adoramos Ó Senhor Te invocamos O Teu nome O Teu nome É Senhor Toma as nossas vidas Diz o nosso ser Teu nome 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 Tu és soberano, Tu és majestade, Santo é, Confeitor, és nosso salvador. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Ó Senhor, Te adoramos, 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 Te ador É nosso salvador Se adoramos Se adoramos Se adoramos Se adoramos Se adoramos Se adoramos O Pinto, o Pinto, o Pinto, o Pinto, o Pinto.